Fala galera, meu nome é Richard Ribeiro, sou domador, treinador e instrutor. E essa aula é uma aula teórica, tá bom? Vou estar explicando pra vocês, galera, o principal conceito de como domar um cavalo, treinar um cavalo ou atingir qualquer objetivo com o seu cavalo. Primeira coisa, vocês têm que entender uma coisa. Se você tem uma ideia e quer passar sua ideia pra outro animal, outro, o termo outro, o que você precisa? Você precisa de persuasão, tá? E isso é muito importante, galera. Quando você tem uma ideia que você vai passar para frente, para outro, você tem que persuadir aquilo. É a mesma coisa nós domando e treinando cavalos. A gente tem que passar a nossa ideia pro nosso cavalo, tem que convencer ele que aquilo é o melhor pra ele, entendeu? É como você aí que quer vender um produto. Você tem que convencer seu cliente que seu produto é bom, que seu produto vai fazer efeito pra ele, que seu produto é importante na vida dele, vai tornar a vida dele mais fácil. É a mesma coisa, galera. Vocês colocando isso na cabeça de vocês, vocês vão entender um pouco melhor como que é a cabeça e como que o cavalo pensa. Então, eu estou desmembrando cada pedaço da minha doma bem quebrado pra vocês e cada pedaço eu vou aplicar muito e vou estar explicando muito bem quebradinho pra vocês, tá bom? A parte da persuasão, galera. O que é persuasão? Se eu quero atingir um objetivo com meu cavalo, o que que acontece? Eu preciso descobrir onde que eu vou, entre aspas, o ponto mais fraco dele. Onde que eu vou conseguir o resultado que eu quero, tá? Eu vou dar um exemplo pra você. Se tem uma pessoa que gosta de chocolate, tá? Aí você fala assim, ó, fulano, vai ali levar a lixeira lá na rua pra gente, leva o lixo lá na rua que eu te dou um chocolate. Aquilo vai gerar um interesse naquela pessoa. Por quê? As pessoas, os seres, qualquer ser é um bicho interesseiro, entendeu? Então, gostam de fazer as coisas em troca de algo. A mesma coisa de cavalos. Cavalos é a mesma teoria, galera. Você tem que recompensar o seu cavalo por algo que você pediu. Certo? Então, a forma, o método que eu trabalho, a minha recompensa, galera, é o alívio, tá bom? Essa aula eu tô passando pra vocês teórica. A próxima será a prática. Eu vou estar mostrando pra vocês vários exemplos do que é pressão e do que é o alívio, tá? Recompensa. Pressão é eu pedir. Tá, galera? Então, põe isso na cabeça de vocês. A pressão é eu pedir o que eu quero. O alívio é a recompensa do cavalo que a gente tá trabalhando, tá bom? Então, eu quero que vocês realmente aplicam isso aí, galera. Eu quero que vocês colocam na cabeça de vocês que o cavalo aprende a base de interesse. A base de pressão. Apliquei pressão. Ele fez o que eu quis. O que eu tava pedindo. A recompensa. O chocolatezinho no final é o alívio. Ah, Richard, mas por que que alívio, ou seja, deixando o cavalo quieto, é a recompensa dele? O cavalo, galera, é um bicho meio preguiçoso. Salvou isso aí? Guardou isso aí? Por mais que o cavalo pode ser bom de trabalho, é um bicho preguiçoso. Por que, Richard, que é um bicho preguiçoso? Vai lá, pega seu cavalo, se você conseguir conversar com ele, perguntei o que ele prefere, tá trabalhando, ou se ele prefere, tá dentro da baia dele comendo de boa. Bebendo, comendo e dormindo. É lógico que ele prefere, isso, ele prefere tá de boa, entendeu? Então, a forma que a gente usa a nossa persuasão nele, a nossa recompensa é o alívio, deixando ele mais de boa, tá bom? E, voltando a falar, cavalos aprendem a base de pressão e de alívio, tá bom? Muitas pessoas, muitos domadores, treinadores, treinadores aplicam muita pressão e esquecem do alívio ou aliviam muito pouco, tá? E eu, geralmente, gosto, se eu tô trabalhando um exercício com o meu cavalo e eu pego um pouco firme com ele, trabalhei, 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 opa, ele fez o que eu quis, eu solto o meu cavalo, abro minhas pernas, ou seja, se eu estiver trabalhando em cima ou no chão, eu paro e deixo ele um minuto, dois minutos, até três de boa, tá bom? Então, isso é muito importante, salvem isso aí nessa aula, nessa terceira aula, que vocês vão alcançar os resultados que vocês querem, qualquer resultado, basta você saber aplicar a pressão e saber retirar a pressão, tá bom? Pra galera aí que tem muitas dúvidas de cavalos que empacam, cavalos que pulam, cavalos que têm essas manias, se você conseguir aplicar isso aqui, persuadir seu cavalo com a recompensa, você tira qualquer defeito de cavalo, tá bom? Então, o segredo, a palavrinha-chave de Domi treinar cavalo é isso aqui, persuadir, apliquei pressão e eu aliviei na hora que ele fez o que eu quis. Por quê? Que eu aliviei na hora que eu quis. Porque dentro da cabeça, no mindset dele, ele vai pensar, opa, quando eu fizer isso aqui da próxima vez, eu vou ter a minha recompensa, tá bom? Ou seja, eu vou ficar de boa quando eu fizer isso aqui, me entendem? Então, isso é muito importante, o cavalo ser um pouco interesseiro, porque quando o seu cavalo é um pouco interesseiro, ele vai fazer a sua manobra, fazer o seu trabalho que você está procurando com ele, mais rápido possível, porque ele prefere ficar de boa do que ficar trabalhando, ou trabalhando muito, beleza? Então, o cavalo é um bicho preguiçoso. Segundo, você tem que saber persuadir seu cavalo para depois alcançar o resultado. Ah, ok, meu cavalo é essa forma aí, não deu certo, tá? O que seu cavalo gosta? Eu sou muito aberto em relação a isso, galera, eu sou muito aberto mesmo. Ah, tem gente que Domi treina com biscoitinho, respeito demais, respeito, um biscoitinho, outra coisa, eu respeito, não tenho nada contra, sabe? Porque eu sou muito mente aberta para qualquer técnica de Domi treinamento. Se deu resultado, beleza. O único receio que eu tenho em relação a isso, é que, no dia que você não tiver um biscoitinho, seu cavalo não vai querer fazer aquilo, uma raçãozinha, ou qualquer coisa, sabe? Então, eu prefiro trabalhar um pouco mais natural, sem artifícios em relação a pressão e alívio. Assim, você vai alcançar o resultado que você quer, na hora que você quer, e exatamente o que você quer, entendeu? Porque você só vai aliviar, ou seja, você só vai retirar a pressão quando ele está do jeito que você quer, certo? Então, essa é a base de domar seu cavalo. Se você quer aprender mais sobre o jeito correto de você domar um cavalo, treinar um cavalo com o passo a passo desde o início, ou seja, você aprender um pouco de tudo, clica nesse link aqui, clica aqui embaixo, e venha fazer parte da nossa comunidade, venha aprender a trabalhar com cavalos da maneira correta, beleza? Beleza?